Bom, nós vamos iniciar a nossa aula de ensino religioso assistindo aí uma produção, é um curta-metragem, Vida Fácil. Ele nos convida a refletir sobre a importância dos valores como responsabilidade e comprometimento com nossas obrigações. Então, prestem atenção na história que aborda aí uma menina que preferia brincar ao invés de fazer as lições de casa. Nesse mundo de fantasia, a sua boneca ganha vida e começa a fazer as lições da escola em seu lugar. Porém, depois de um tempo, os papéis se invertem. Então, assistam com bastante atenção e vejam o que acontece no final da história. E aí Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.